Uau uau, Ups! Living World Uau uau pessoal, estamos à espera que o Malto entregue a sua coleção de insetos. Vai ser tão fixe! Ele tem todo tipo de insetos, como... Tontombalhas, montas mexidas e insetos risotais. Atenção toca a despertar! O convidado especial acaba de chegar! Deve ser o Palter! Tente-vos a entrada da porta 3.000! Uau! Eu sou uma vireira do Palter! Eu sou uma vireira do Palter! Não se está atrasado! Mas o Palter... Tens razão, filha! Espero que ele esteja bem! Deve ser o Palter! Para saber se ele está bem! Ótima ideia, Daisy! Está lá? Palter! Está chegando! Deve ser um mestre!